Fala galera, aqui é Japa Noob com mais um episódio de Don't Starve e vamos fazer o seguinte aqui, vamos já deixar, como eu já peguei o papi, isso daqui eu não quero, pera aí, vou largar isso aqui, coisas que eu não vou usar agora eu já vou largar, beleza, esse capacete eu acho que eu vou até levar, o ovo também larga aqui, e beleza, vamos fazer aqui rapidinho então, como eu já tenho o papiro, já vou deixar feito aqui a birdcage, tá aqui a gaiola, eu preciso de semente, cadê minhas sementes? Tá aqui, já vamos fazer aqui a gaiola e deixar ela reservada para a gente levar e eu vou aproveitar, como eu tenho, acho que eu tenho, ah, eu tenho bastante madeira, eu já vou aproveitar e deixar feito baú reservado, né, assim a gente economiza um pouco de madeira para levar, cadê o baú? E a gente vai precisar de baú lá embaixo mesmo e a gente deixa reservado, eu vou precisar de mais teia, porque eu preciso fazer, eu queria levar um kit reparo, se bem que eu acho que não vai ter muita utilidade o kit reparo, né, acho que não vai ter muita utilidade, eu vou fazer a, não, vamos arrumar aqui então a mochila aqui, para ver o que a gente vai levar, isso daqui eu vou levar, peraí, cadê minha mochila das ruínas? Acho que é esse daqui, a mochila das ruínas, é isso daqui, então a gente vai ter que levar, nossa, eu precisava de, eu precisava do triguarde, vamos levar essa armadura, roxa, vamos, vamos ter que levar isso daqui também, gema roxa acho que eu não vou levar, que lá embaixo tem, gema verde eu vou, que precisa, pinha eu vou ter que levar, mas a pinha é do, é da outra mochila, beleza, essa mochila está pronta, essa mochila aqui, eu vou precisar levar madeira, vamos levar um stack de madeira, cocô, eu vou ter que levar cocô, até aí eu vou usar, é, cadê o que mais, aqui mais cocô, quanto mais cocô melhor, já vamos deixar feito uma farm também aqui, aqui, farm, certo, agora a gente consegue arrumar aqui, abrir mais espaço, Ah, tá, cocô já está feito aqui, isso não precisa, cajado de fogo, talvez, mas não, isso daqui eu vou levar, essas sementes eu vou ter que usar logo, senão vai acabar estragando, tem mais coisa para eu levar aqui, acho que não, isso daqui eu não vou precisar, porque eu preciso do inverno, né, eu preciso do olho, eu vou aproveitar e vou levar esses dois aqui também, Ah, pinha, eu tenho que levar pinha, beleza, vamos fazer aqui então a bignet, cadê a bignet aqui, bignet, uma corda, eu precisava pegar mais grama, e faz a bignet onde que estava, aqui, bignet, beleza, eu vou fazer o seguinte então, eu vou precisar levar o passarinho também, então acho que eu vou precisar de mais uma mochila, não, eu não preciso levar o dente, né, eu vou largar o dente aqui, e dá para eu levar o passarinho nessa mochila, passarinho eu levo nessa mochila, essa mochila também está pronta, eu não me lembro o que tinha nessa mochila aqui, essa mochila também é bom levar, provavelmente eu vou levar essas três mochilas, sai daí, não, 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 sai, 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 aí, esse daqui é desse, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que esperar chegar a noite para pegar os, para pegar os vagalume aqui, enquanto isso eu vou pegar um pouco mais de grama, e provavelmente plantar esse ovo aqui de aranha, então enquanto isso eu vou aproveitar e vou ler os comentários, beleza, então vamos lá, o primeiro aqui é do Thiago Gamer, ele fala assim, Japão, então caso eu morra nas cavernas, agora eu perco o mundo? Então é o seguinte, como eles estavam falando, né, até, até, até antes, nossa, que português horrível que eu estou usando esses dias, quando eles ainda estavam em trabalho, né, eles estavam fazendo o seguinte, né, você morria, e você, quando você morria, você ressuscitava na entrada ali da caverna, né, então quando a caverna estivesse completa, que é agora, agora que a caverna está completa, quando você morre, você precisa ter uma mitefígie, ou um amuleto de ressurreição, ou se não, os totstone, né, aqueles altarzinhos do porco para você renascer, você precisa ter algum lugar para renascer, né, algum meio de renascer, caso contrário, você morre e termina o mundo, né, beleza? O próximo aqui é do Guilherme Pereira, ele fala assim, Japa, quantas updates ainda vai ter? Japa, você acha que pode ter um Don't Starve 2? Like mais favorito. Valeu aí pelo like favorito. Agora, quantas updates? Pelo que eu estava sabendo, eu não sei como é que está agora, né, mas até onde eu estava sabendo, parece que ia ter mais um update, né, que seria aquelas de mês em mês, né, 20 e poucos dias, 25, eu acho, de 25 em 25 dias eles estavam fazendo updates, parece que vai ter mais uma nesse mesmo esquema, e depois dessa estava se especulando que ia ter DLC, mas não está nada, pelo menos até onde eu estava sabendo, não estava nada confirmado, né, quem sabe já mudou alguma coisa ou não, mas parece que ia ter mais uma, e depois o resto ia ser DLC, e aqueles, se fosse, updates mais demorados, né, não de praticamente mês em mês, como estava tendo até agora. Mas tudo pode mudar aí, né, eu não sei como é que ficou daquela época para cá, né, beleza? Próximo aqui é do Guilherme Ribeiro. Já para os bífalos, como podemos trazer eles para perto de seu acampamento? Hã? Já para os bífalos, como podemos trazer eles para perto de seu acampamento? Então, caramba, moto dos infernos. Então, é o seguinte, para você controlar, né, a manada dos bífalos, você pode usar o chifre, né, você usa o chifre do bífalo, é só teclar com, se eu não me engano, era com o botão direito, você vai nele e tecla com o botão direito, que ele usa o chifre, aí eles vão começar a te seguir, e você leva eles para onde quiser. Falando nisso, os meus bífalos, eu nem sei para onde que foi, depois eu tenho que procurar, eu só tinha quatro, eu perdi eles, beleza? Próxima aqui é do Giovanni Dias. What? Já perdei debug spawn de um Rock Lobster, contra um Deer Clops, ele ficou um tempo no casco, depois saiu, parece que ele estava morrendo, daí regenerou vida dentro do casco. Eu não faço ideia do que pode ter acontecido para dois coelhos ter matado o Rock Lobster seu. Então, é o seguinte, quando aconteceu isso daí, se eu não me engano, foi até em vídeo que eu fiz, se eu não me engano também, foi logo quando lançou eles, lançou essas lagostas de pedra, talvez nessa época ainda não tinha esse esquema de quando ficar, virar pedra, regenerar tão rápido, ou de regenerar, não sei como é que estava naquela época. E o que acontece? Os coelhos eu acho que também atacam mais rápido, mas também se ele recupera tão rápido o HP, então não teria como os coelhos matarem, só se no início, quando lançaram esse mob da lagostas de pedra, ele ainda não tivesse essa habilidade, de recuperar tanto assim o HP. Beleza? Próxima aqui é do The Link Set. Já para você saber que o Don't Starve agora tem suporte para controle, então, eu não costumo jogar o Don't Starve com controle, acho que é até difícil eu entrar no Options do Don't Starve, para configurar alguma coisa. Eu estava pensando até em tentar mudar, nas configurações, o botão de ataque, porque muitas vezes eu aperto para ele caminhar para a direita, em vez de apertar o F, porque está do lado ali o D, então, eu penso que eu estou apertando o botão de ataque, eu estou apertando para correr. Mas, para quem gosta de controle, é uma boa. E parece que, quando sair o Play 4, vai ter o Don't Starve para o Playstation 4, até que vai ser interessante. O bom seria colocar em modo multiplayer, já pensou jogar no computador, e no Playstation 4, todo mundo junto, ia ficar massa, né? Próximo aqui é do Saulo Ro. Japa quer... Não, japa... Da onde eu tirei japa? Sabia que é possível trazer bichos subordináveis para dentro... Um moto do capeta. Sabia que é possível trazer bichos subornáveis para dentro e para fora das cavernas? Então, quando lançou as cavernas, eu tentei fazer isso com os porcos, e não tinha dado certo, né? Só se, dessa vez, agora, eles mudaram essa mecânica aí, e está dando certo isso daí, né? Mas, vamos tentar. O esquisito... Ah, o esquisito não, né? Acho que agora vai dar certo, porque, como tem manhã, tarde e noite, dentro das cavernas, se levar os porcos, eles não vão ficar querendo dormir, né? Ou procurando luz, né? Então, acho que agora pode ser que dá certo mesmo, porque antigamente não estava dando. Você entrava e o porco ficava lá em cima, né? Isso acho que na primeira... Na primeira vez, quando lançaram as cavernas, eu tentei. Mas, beleza. Pelo menos, dessa vez, vai dar para a gente tentar trazer bicho ou levar bicho, né? Beleza. Aqui a gente já pegou... Deixa eu só quebrar isso para ver se aparece... Não, não vai aparecer o triguarde aqui. Vamos... Vamos cortar, pelo menos... Não, não vou cortar, não. Eu vou levar isso daqui. Certo? Tem... Que mochila que eu tenho que levar primeiro? Tá, esse daqui mesmo. Beleza, vamos... Acho que estamos prontos aqui. Ah, estamos com tudo, estamos ouro. Teia, teia, bota para cá. Vamos abrir um pouco de espaço. Isso daqui a gente vai usar bastante, então, estamos certos. A gente precisa de picareta. Vamos ficar com uma picareta de ouro. Isso daqui a gente pode largar aqui. E vamos levar uma picareta de ouro aqui. Bom, a gente faz lá embaixo quando precisar. E eu tenho que vir buscar isso... Essas duas mochilas depois. Quando for vir buscar as duas mochilas, eu já vou deixar então a carne aqui. Acho que eu posso botar até uma de monstro. Cadê a... Cadê a minha carne de monstro? Tá aqui? Ah, tá aqui. Deixa uma carne de monstro aqui. Tá aqui para cozinhar. Não. Aqui. Aí. E vamos levar isso daqui. Acho que é isso. Vamos embora. Vamos lá para as cavernas agora e vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que tem de novo ali. Eu acho que eu peguei tudo. Eu poderia pegar esses cocôs de morcego, né? Se bem que eu acho que tem um monte de morcego aqui embaixo. A gente vai ter que matar um pouco. Então eu vou aproveitar e pegar essas gramas. E vamos lá. Cadê? Morcego, tá? Sai. Bate nele, imbecila. Nossa, eu erro. Eu erro esse botão do F. Beleza. Será que vai criar? Beleza. Está criando. Então pelo menos vamos ter aquela caverna da nova atualização, né? Então deu certo aí a dica aí do inscrito. Acabei esquecendo o nome agora, desculpa, mas deu certo. E vamos começar aí a dar uma olhada aqui nas redondezas, né? Nas voltas aqui. Já vamos colocar aqui o capacete. Vamos explorar um pouco. Pegar um pouco de graveto que está... Nossa, aqui está cheio de graveto. Deixa eu só abrir um pouco aqui só para ver o que tem aqui. Porque aqui não vai ter jeito, né, gente? Ah, antes disso deixa eu fazer o seguinte. Em vez de sair correndo atrás das ruínas, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou precisar das outras mochilas. E como essas cavernas aqui não vai dar para recriar... Parece que não tem mais essa opção, né? Ele entrou direto. Então o que acontece? Vamos aproveitar agora que enquanto é dia e já vamos trazer a outra mochila. Até porque como não tem jeito de recriar, não vai ter jeito de... De se perder alguma coisa, refazer ela, né? Então vamos já pegar ela. Cadê? Acho que só vai dar para trazer mais uma mochila. A outra das ruínas a gente deixa. É essa daqui mesmo. Não, não é essa. É essa sim. Essa outra é... Tá, beleza. Vamos embora. Acho que está com tudo aqui agora. A outra mochila a gente pega quando encontrar a ruína, né? As ruínas. E o triguarte, infelizmente, talvez quando a gente subir aqui, a gente corte aí essas árvores e veja se sai, né? Nossa, eu estou falando português e tudo errado. Vamos voltar aqui para baixo. Já nem aparece mais a opção porque as cavernas já estão completas, né? Não aparece também mais escrito aqui que estão sendo trabalhadas. E eu me lembro também que falaram da B-Box, né? Então vamos já deixar a B-Box aqui. A gente deixou feito ela faz tempo, né? Vamos deixar ela aqui. Vamos ver o que acontece. Bom, acho que está no final da tarde, né? Olha lá. Deu uma escurecida até aqui dentro. Então é o seguinte. Vamos fazer aqui. Eu acho que aqui dentro escurece agora, né? Quando fica a noite ali, acho que aqui fica tudo escuro. Então vamos fazer o seguinte. Eu vou terminar o episódio por aqui. Ah, aqui tem pedra já. E no próximo episódio a gente já começa a caçar aí as ruínas. O bom aqui é que como aqui vai ficar mais claro durante o dia e a noite vai ficar tudo escuro, vai dar para a gente saber quando que é dia lá em cima, né? A gente não sobe... Não vai subir e dar de cara com um monte de morcego. Espera aí só. Eu estou um pouco curioso. Deixa eu dar uma olhada. Ih, caramba. Não foi muito bom eu ficar curioso. Tá. Tem um ninho de aranha já aqui. Deu para pegar? Ah, deu para pegar ele. Ele já está bem aqui. Já vamos aproveitar. Vamos destruir ele. Você não vai acabar atrapalhando aqui, né? Então é isso daí. A gente vai ficando por aqui. Isso foi um episódio curtinho aí. Não deu para fazer muita coisa. Mas a gente já está aqui nas cavernas. Só encontrar as ruínas agora. Eu não sei se aquele mob minhoca, né? Aquela minhoquinha lá aparece nas cavernas ou só nas ruínas, né? Então vamos ver se a gente encontra alguma coisa nova aí. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Boa diversão para vocês. E falou! Falou! E aí